Música Pois queria pro, já não vou entrar Sabem, nunca dá Faço money nessa merda Sempre o mesmo se la dá Manipulo como a cara Negas vão tentar Eu nem preciso falar muito nessa merda Tamo sendo e todos mesmo sabem qual vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Todos sabem vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar E sabem vou quebrar O homem não grado é quando bate, te fura, censura Já tô a perder a minha compostura, bem pura Puto prodígio, tô a lembrar do potura Matura, porque eu sou uma doença sem cura Mas jura, tô a pôr na parede, moldura Beita no pauta e porque manga madura Flow gira tanto, tô a ficar com tontura Monte na garra enquanto eu ponho o pinto Mão flow do gueto, fada, cabo da mente, presente Porque já sabem que eu sou bem remitente O homem, substância química do game Porque já sabem que o flow tá reagente O homem só tem voz sufocado, coitados E o quilo, o quilo, o moço, o sucesso é pesado Puto, já não tá vendo sucesso Confesso que o hit tá junto a bocado, bocado Eu não tô preocupado, mas tô bem focado Matamos o beat, procuramos o culpado E eu tô na Globo, abatei um novo recorde Mas não é de rap, é de rock No mercado, sento o resultado Nigga, tá centrado, tô a escorregar Game, metal, lubrificado Pratico yoga e o bibi, tá cotado Mas só tem, vou te fazer Pois queria pro, já não vou entrar Sabem, nunca dá Faço money nessa merda Sempre o memo, se lhe dá Manipulo com uma cá Nigga, vão tentar E eu nem preciso falar muito nessa merda Tão conhecendo e todos mesmo sabem qual vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, todos sabem Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar E eu vou quebrar, não consigo me conter É defensivo, tô nativo, cante Clips escolar e nunca passou na escola Como é que vão me dizer que joga, bué? Até quando era herera, sou merera, exagera E rua mata muita bufeiticeira Na maratona, maradona, não espera Mas tá legal, e essa dica é brasileira Tem que ter cuidado com o Ami, ser muito funny Mas tô com a Tahani, vem com o Ami, goto ali Veste nigga, tô tipo tsunami Tô com o Nani, Pagani, o Vani Rala pro Lohani, que disse que Brincamos com o Mani, tipo origami Temos tiro no escuro Só pulamos tipo que Muro, nigga, herera Mas não sei, surro Só eles brincos tipo que Furo, tá puro Basamos com vento, nigga Estamos rompendo, é no exemplo Tento, nigga, chegaram sem tempo Porque nós já sentamos no tempo Dica é doce, baby, diabética Tô com esse beat sem ética Marihuana tá com do Ay-Lei, bica Consulta, outro chuda, sem médica Yeah, you're easy, no Sabes Mais dois Quatro, 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 clique